Olha, nesse momento vou falar sobre um caso que aconteceu nesse final de semana em Novo Ariponã, terra do Tucumã que fica a mais de 200 quilômetros de distância aqui da capital amazonense. Esse pequeno município foi palco de uma cena cinematográfica. Tudo começou por volta de 11h30 da noite de sábado, quando policiais ali da viatura coordenada pelo sargento Colares estavam fazendo patrulhamento e perceberam uma movimentação estranha, uma movimentação atípica na agência bancária do município. Nesse momento, os policiais ficaram só de tocar e observando e conseguiram perceber que, de fato, tratava-se aí de uma ação criminosa. Nesse momento, o patrulhamento acionou o reforço e até quem estava de folga teve que colocar o uniforme e ir para o local indicado. E foi nesse momento que o reforço chegou que houve ali um confronto com esses criminosos que já estavam tentando arrombar o cofre dessa agência bancária. Olha só. Três criminosos tentaram fugir em uma picape, mas foram baleados e caíram no rio. O corpo deles não apareceu e não há informações se eles conseguiram sobreviver ou não a esses tiros. Outros dois criminosos conseguiram fugir. A viatura policial foi alvejada, foi metralhada por esses criminosos. E os policiais conseguiram capturar as armas utilizadas nesse crime, duas metralhadoras carregadas, além dos materiais usados para arrombar o cofre dessa agência bancária. Todo esse material apreendido foi levado até a delegacia do município, que está investigando esse caso para tentar descobrir o paradeiro dos criminosos envolvidos nessa tentativa de assalto. Por volta de 23 horas, o nosso operador, o rádio operador do CPI, nos informou sobre uma situação de arrombamento ao bloco da agência do Bradesco. Com duas viaturas, uma já foi recebida a tiros. Tentaram levar de fuga para um local, mas depararam com outra equipe. Servadilha na direção do rio, uma intensa troca de tiros. Nós fizemos a encursão no local, descemos ao barranco na direção da margem do Madeira, e encontramos essa quantidade de armamento e munição. Os elementos caíram na água, a gente não sabe, fizemos até de manhã procuras, tentando achar esse cidadão. Não encontramos. Até o momento, a gente está nas dirigências, atrás de mais informações desse material, empregado, martelete, gritadeira, serras, etc. É uma quadrilha bem organizada.